Passado o carnaval, começamos uma nova fase nas articulações políticas visando 2014. O discurso comum dos políticos, a grande maioria deles, afirma que é muito cedo, que não estão pensando na eleição do próximo ano, nem se colocam ainda na situação de pré-candidatos. Isso não passa de um discurso de político. Afinal, o que nós estamos contemplando são candidatos lançados não no agora, mas candidatos que já foram lançados há anos, há meses, e agora estão acelerando o passo e aumentando o ritmo para se viabilizarem, de fato, como candidatos, como postulantes a uma vaga na eleição do próximo ano. Os blocos estão formados? Não. Os blocos não estão formados e, nesse momento, poderíamos dizer que estamos entrando na fase do cada um por si, Deus por todos. Afinal de contas, embora os políticos se coloquem como aliados uns dos outros nos seus respectivos blocos e tendências políticas, o momento agora é de alguns verem nos seus aliados concorrentes embutidos. Se não, vamos puxar logo pelo bloco da oposição. Pois bem, a deputada federal, Fátima Bezerra, é candidata ao Senado pelo PT. Mas a deputada Fátima sabe que a ex-governadora, hoje vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, tem um projeto adormecido de ser candidata ao Senado. Basta ver um pouco de viabilidade nisso. O vice-governador, Robson Faria, é postulante ao governo do Estado. Mas Robson Faria sabe que Vilma de Faria também pode disputar o governo do Estado. Robson Faria é aliado do prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Mas se o gestor da capital crescer nas pesquisas eleitorais, quem será o candidato ao governo da oposição? Robson ou Carlos Eduardo? E se Robson decidir ir para o Senado, quem será o candidato? Robson ou Fátima Bezerra? Vocês perceberam que na ala oposicionista, nesse momento, embora todos estejam como aliados, uns veem o outro ou outros como concorrentes? A fase agora, eu volto a dizer, é de cada um por si. O momento atual é de tentar viabilizar uma candidatura. É de pré-candidatura. Fátima Bezerra não está confirmada como candidata ao Senado. Ela quer. Mas será que o PT nacional deseja isso? Ou vai buscar uma articulação com o PMDB, uma articulação local com o PMDB? Robson Faria quer ser candidato ao governo do Estado. Mas ele vai conseguir se viabilizar no bloco oposicionista? A hoje vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, vai se contentar em ser candidata a deputada federal? Ou vai buscar voltar ao governo do Estado ou retomar o sonho adormecido do Senado Federal? Cada um, hoje, trabalha o seu projeto político muito pessoal. Para o público, para a plateia, para a imprensa, o discurso é de unidade. Mas na prática, no comportamento individual, a filosofia é cada um por si. Deus por todos. Deus por todos.